Música Começando mais um resuminho Hoje nós iremos comemorar Valentine's Day O dia dos namorados que aqui não é em junho Sim, na verdade é amanhã Como tá com previsão de neve, amanhã é forte É, vamos sair hoje Precabê e vai sair hoje pra comemorar hoje Sim Só que os presentes daremos amanhã Exato Assim nós vamos comemorar dois dias E nós vamos comer no lugarzinho que a Abby adora A gente só comeu lá uma vez E eu gosto muito E vamos hoje lá, vocês vão ver com nós Chegamos, gordinha Vamos comer Vamos com nós Música 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 Galerinha, estamos aqui já Fizemos os pedidos Né? E? E o que? Socorre essa menina, véi As pãozinhas E... são de graça A Abby já comeu uns 5 E eu só comi um Bora esperar a gente chegar, né? Tchau 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 Dá Não sou o almoço Ah é, a mãe dela vai fazer Uhhh Hot Roast É uma comida Que a mãe dela sabe fazer muito bem e eu nunca comi Vambora Vamos para cá, mãe eu quero dormir Aay moleque Amor Olha pra cá A câmera está flutuando Nossa Está muito longe Que estranho Vem cá câmera Galera, nós compramos Esse pau de selfie Lá na Target E custou 15 dólares E isso vai nos ajudar bastante Sim Tá bom, garotadinha Tá quase pronta ali Carminha que a sogra fez Eu quero essa carinha Você quer presente? Então para Ateza Carinha comida Carinha comida, gente Todo mundo me faz esperar Amor, amor, me ajuda aqui O que é isso? Ainda está gravando Se ferrou Amor Olha essa carne Tudo para mim, né? Tudo para mim Saladinha Tudo meu É tudo seu, caramba Sonha Essa carne de panela É tipo aqui Se chama um Como você falou? Pat roast Pat roast É isso? Uhum E no Brasil Me lembra muito Aquela Carne de panela Que a gente faz Sabe? Com batata Está gostosa Está gostosa Está gostosa Está gostosa Bom trabalho! Obrigado! Fernanda, olhe para você. Para mim? Ok, espere para isso. Eu tenho uma coisa para você, ok? E uma mão para você. Isso, quando você vai para o trabalho, você é um líder! Ok, abençoe. Bem, isso é melhor! Olha no capo! Não tem nada no capo! É um 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 capo! Posso? Ainda não! Deixa eu sentar! Pode abrir! Ah! 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 Que lindo! Ah! Que docinho! Uma dica! Abre aquele primeiro! Ok! Isso, depois você lê! Ok! Ah! Ah! Que bonitinha! Ah! Ah! Que fofura! Hum! Que delícia! Vamos comer tudo! Vamos comer tudo! Eu te abençoe! Eu te abençoe! Eu te abençoe! Eu te abençoe! E o que as cachorras falam? A cara dela é melhor! Eu te abençoe! Eu te abençoe! Eu te abençoe! Vai, filha! Vai, abençoe! Vai, vai! Você precisa de ajuda? Eu tenho! Oh! Oh! Faz tanto tempo que eu não comi esse chocolate! Gente, olha o que é! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! É legal! No barco eu tenho muita feliz! Olha só! Olha só! Desculpe, cara! Você não pode ter... Meu Deus! O que você acha que é isso aqui? Posso balançar? Não! Muito leve! Não faço a melhor ideia! Tá bom! Pode abrir, vai! Tade! Top Dog! Top Dog! A melhor! Top Dog! Top Dog! Vai, ó! Passa o pacote! Passa o pacote! Que eu quero ver sua reação! Com força! Que errei! Eu vou ver sua reação! Que eu quero ver sua reação! Que mentira! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus do céu! O que é isso, mano? Oh, Senhor! Olha só, gente! O que eu falei ontem, Nathalie? Ele falou que tinha não acabado, e não tinha mais. E que eu nunca tive como comprar. Gostou mesmo? Oh, não! O que é isso? Oh, meu amor, obrigada! Abre aí pra gente ver! Olha! Olha o Snoopy, gente! Olha só! E o outro que eu esqueci o nome? Woodstock! Que amiguinho dele! Olha que da hora, gente! Agora mostra o Charlie Brown! Olha o Charlie Brown, galera! Olha o cabelinho dele, mano! Olha, gente! Oh! Que isso! A blusa é perfeita! Oh, meu Deus! Olha isso! Posso ou não posso? Pode! Eu vou abrir depois. Qual o primeiro? Esse aqui que eu abro. Oh, dear! Não lembro. Não lembro o que eu coloquei em cada... O que é que eu abro esse? Wait, wait, wait! Não lembro. Esse aqui! Essas coisas são pequenas! Desculpa! Vamos falar que é pequena, tudo é importante aqui, tá? Oh! Eu... Tu quer me engordar? Tu me deu um monte de chocolate! Olha o que é! Gol! Futebol, moleque! Obrigado, meu amor! E agora, amor, uma coisa super especial pra você! Oh, meu Deus do céu! Você vai pirar! Eu tenho certeza! Vou tentar adivinhar? Aham! Hum... Um jogo de PS3, FIFA 16. Sei lá! Abre aí! Hum! É um jogo! Já senti! Já senti! O que é? Já senti que é um jogo só de tocar aqui, ó! É, porque tu sempre... Você percebe jogos, né? O que é? Oh, meu Deus do céu! Yeah! Tá feliz? Acabou a vida, gente! Acabou a vida social! Amei, amei! Muito obrigado! Oh! Você está bem-vindo, bebê! Não destrói, bebê! Eu tenho unhas, eu cuido disso! Olha que gracinha! Meu maior presente do dia dos galvanos! Hum! E combina como se fosse uma blusa! Esse foi o nosso dia dos namorados com a dona Fran! Aqui junto também! Ah... Muito presente! Muita comida! Muita comida! Muito chocolate! Ficando por aqui com mais um videozinho! Maravilhindo! E docinho, literalmente! Se você também está comemorando essa data, dê um abraço na sua mulher! Dê um abraço no marido! Diga que eu amo muito, que isso é muito importante! E eu vou matar minha sogra quando acabar esse vídeo! Ok? Tamo junto! Misturado! Sei misturado! Misturado! Com muito amor e carinho! E muito chocolate! Sei muito chocolate! Muito chocolate! Tchau! Stologies! Tchau! 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 Tchau!